O diagnóstico do HIV é a porta de entrada para as metas 95, 95, 95. E eu vou convidar então a moderadora da sessão, a senhora Mira Herdoisa, da Corporación Quimirina do Equador. Por favor. Olá, bom dia. Eu concordo com o Mar quando dizia que é lindo ver tantos rostos amigos na resposta ao HIV. Foram várias décadas de resposta. Estamos muito próximos e eu gostaria de saudar os organizadores pela busca pela ação. Ciência, transformação social, precisam caminhar de mãos dadas na direção da sustentabilidade das políticas públicas. Nesse marco, o papel da sociedade civil e a participação ativa com o poder de decisão das lideranças e ações comunitárias é fundamental. Para essa mesa, para a qual me convidaram a moderar, gostaria de dizer que é uma emoção relatar que ontem foi lançada a Semana Internacional de Estriagem em Kuala Lumpur, numa organização que tem mais de 400 organizações, a Coalizão Plus. E na terceira edição, espera-se fazer 80 mil testes na perspectiva de participação comunitária. Mas, além disso, desses eventos, que são feitos numa perspectiva pontual no tempo, o importante é que uma resposta continuada que contemple a ação ativa e participativa de membros da sociedade civil é fundamental. Tenho o prazer de convidar a primeira sessão, numa apresentação online, de Carlota Batista da Silva, assessora técnica da Organização Mundial de Saúde. Ela é responsável pela assessoria técnica de prevenção, teste do HIV e população. A doutora tem 15 minutos e, se estivermos prontos, doutora Carlota, tem a palavra. Bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir. Antes de tudo, é um prazer estar aqui. Uma pena não estar aí, mas estou muito contente por vos vir apresentar estas oportunidades para expandir a testagem de HIV no sistema de saúde e foi bastante inspirador entrar em linha e ouvir todas estas intervenções das mulheres, de associações de mulheres, de associações de mulheres que usam drogas. Então, fico muito feliz também de fazer parte desta sessão. Então, o conteúdo da apresentação, vamos falar sobre onde estamos, quais são as lacunas na testagem, vamos também falar de abordagens para chegar aos primeiros 95, vamos falar da testagem diferenciada, testagem por provedores leigos, as oportunidades do autoteste do HIV e não esquecer nunca os serviços de qualidade. Então, quando falamos dos 95, 95, 95, onde estamos? E onde estão as novas infecções? Qual o ponto de situação? Nós vemos que houve uma mudança dramática nas novas infecções, principalmente entre 2010 e atualmente. E vemos que há um declínio global das novas infecções. Isto teve muito a ver, como outros colegas disseram antes, com a expansão do test and treat e, do meu ponto de vista da testagem, são os testes de diagnóstico rápido que tornaram esta expansão possível. Mas também vemos que temos algum caminho ainda a percorrer, não é? Vemos algumas regiões onde as novas infecções ainda não estão em declínio, algumas aumentaram mesmo, como é o caso da América Latina, onde tem cerca ainda de 110 mil novas infecções. No entanto, os 95, 95, 95, o progresso é enorme e estamos a caminhar num bom caminho, mas tal como ao nível global a porcentagem é muito parecida, cerca de 15% das pessoas que vivem com HIV na América Latina ainda não conhecem o seu diagnóstico. Então é essas que nós temos que alcançar. E por isso, apesar de todo o progresso, onde estão estas populações? Onde estão as lacunas? Onde estão as populações? Nós sabemos que são as populações-chave, as mais difíceis de alcançar, enfrentam muitas barreiras estruturais, que já foram também mencionadas, os seus parceiros, os seus contactos, mas também sabemos que são os parceiros das pessoas que vivem com HIV e os pacientes com infecções sexualmente transmitidas, que nós temos que encontrar. E depois sabemos que são todas as pessoas que vivem com HIV que estão perdidas no sistema, que de alguma forma ou precisam de iniciar o TARV, ou precisam de fazer o reengajamento em TARV. Já estiveram em TARV e largaram o TARV e precisamos de reengajá-las no sistema outra vez. Nós sabemos que, em termos da América Latina, mais de metade das pessoas são populações-chave das novens infecções, mas também sabemos que um terço das pessoas que ainda não entraram em TARV também são casos de HIV avançado, também temos que alcançá-los. Depois, temos também a questão dos homens adultos e das raparigas e mulheres jovens, muito mais relevante para a África subsaariana, mas que também, para não esquecer, por isso o que é que nós precisamos? Nós precisamos de adaptar estratégias para alcançar estas populações e precisamos, acima de tudo, ligar as pessoas com VIH positivo ao tratamento e as VIH negativas a cuidados de prevenção, de modo a baixar a incidência de HIV no futuro à medida que vamos progredindo para os últimos 95. E como é que nós podemos fazer isto? O OMS recomenda os serviços diferenciados de testagem, então nós queremos que as pessoas olhem para a abordagem da testagem em três dimensões, não só o teste, não é? Nós queremos a mobilização, a criação da demanda, depois queremos o serviço de testagem e depois a ligação ou a vinculação aos cuidados. E desta forma, nós queremos exatamente saber aonde temos que olhar para o nosso contexto, para cada contexto, para a população, para a epidemia de cada país e ver como é que vamos implementar estas estratégias, não é? Onde, como, quem é que vai fazê-lo, que tipo de pacote ou que tipo de mensagens vamos oferecer. Então, isto vai variando e interessa-nos olhar para a testagem como estas três abordagens e não apenas o serviço de testagem. E também queremos avançar com este conceito de status neutral. O que é que é o status neutral? Nós, na realidade, queremos que a testagem seja vista não só para pôr pessoas em tratamento, mas também para manter as pessoas HIV negativas, negativas. Nós queremos este status neutral, que é, no fundo, que haja um risco negligenciável de transmissão de HIV e, para isso, temos que pôr as pessoas em tratamento para que essas pessoas sejam indetectáveis e, por isso, sejam intransmissíveis e também um risco negligenciável para a aquisição de HIV. O que é que nós queremos? Queremos que as pessoas negativas tenham fortes pacotes de prevenção disponíveis como o PrEP, como o PEP, como preservativos, lubrificantes, pacotes de redução de danos, que já tanto foi falado, não é? Então, a testagem não entra só na parte do alcance e da testagem, mas quando as pessoas são diagnosticadas positivas, são tratadas, mas nós queremos tratar também os seus parceiros, a sua rede social. Quando as pessoas são diagnosticadas como negativas, nós queremos que elas se mantenham em tratamento. Então, é todo o pacote de prevenção, mas também queremos retestá-las e queremos testar a sua rede, os seus parceiros, a sua família, a sua rede social, principalmente se for população-chave, também a rede de usuários de drogas, as redes sexuais, etc. Então, quais são as orientações prioritárias para a América Latina em termos de criando o ambiente certo? Nós sabemos que temos sempre que seguir os cinco C's, o consentimento, a confidencialidade, o aconselhamento, pensando na parte da informação pré-teste e não ser muito pesado, ser mesmo uma parte informativa pré-teste e as mensagens pós-teste. Para os casos positivos, nós vemos que globalmente perdeu-se muito esta questão do indetectável é igual a intransmissível. Temos que reforçar esta mensagem. É muito poderosa e tem que voltar cada vez com mais força. Queremos resultados corretos e queremos uma vinculação, uma conexão aos cuidados. Mas também, como já foi falado, não podemos esquecer toda a questão do estigma da discriminação, da revisão de leis, políticas, práticas, a questão da violência, que também já foi falada, e o empoderamento da comunidade. E dentro do empoderamento da comunidade, temos esta questão da delegação de tarefas. A delegação de tarefas para provedores leigos é uma medida de expansão também da testagem. E, finalmente, a autotestagem. Qualquer um de nós se pode autotestar. E sempre sem esquecer a qualidade da testagem. Então, quem deve fazer a testagem? Nós já sabemos que os prestadores de cuidados de saúde devem fazer a testagem. A maioria dos diagnósticos pode ser feita através de testes rápidos, com resultados entregues no mesmo dia. Sabemos o impacto que é oferecermos o resultado no mesmo dia para fazer a ligação aos cuidados e para iniciar o TARF quanto antes. Mas temos muitas evidências por todo o mundo da importância dos provedores leigos, que faz com que desmedicalizemos os cuidados e podemos oferecer testagem na comunidade e, quem sabe, iniciar mesmo o tratamento da comunidade e alcançar os mais difíceis de alcançar. E, finalmente, desde 2019, que a OMS recomenda o autoteste. Ou seja, qualquer um de nós, com um apoio mínimo, pode fazer o teste da HIV. Quando falamos de qualidade, nunca podemos esquecer a qualidade. Nós, num cenário ideal, num mundo ideal, queremos alcançar 100% de precisão, sem falsos positivos e sem falsos negativos, mas temos que pôr várias questões no balanço, na escolha dos testes, nos custos, etc. No entanto, nós sabemos que os diagnósticos errados têm sérias implicações para as pessoas, para os programas e para a saúde pública. E sabemos como evitá-los. Já existem evidências que mostram que os países devem mudar para a estratégia dos três testes em série, para evitar erros de diagnóstico. Sabemos também que devemos retestar as pessoas que são diagnosticadas com positivas antes de iniciar o TARF, também para evitar erros de diagnóstico ou erros de slots de testes. E temos que sempre termos uma gestão forte de qualidade. Nós sabemos que, à medida que os países avançam rumo aos 95, sabemos que é mais difícil de diagnosticar e que os números de novas infecções é mais baixo. O que muitos países confundem com a estratégia dos três testes é que acham que apenas os países de baixa prevalência devem abordar a estratégia dos três testes. Mas o que nós estamos a ver é que realmente o que nós queremos alcançar é os países com uma taxa de positividade abaixo dos 5%, ou que estejam a alcançar os 5%, mesmo em países de alta prevalência. Esses países também devem mudar para a estratégia dos três testes. Por isso, o que nós queremos é que os países olhem para a taxa de positividade dos programas de testagem, caso ainda não estejam na estratégia dos três testes. E por isso não vou abordar muito mais sobre isto. O OMS tem muitas ferramentas, mas nós sabemos que para todas as populações usamos o teste do HIV, damos um diagnóstico positivo com três testes positivos, e para mulheres grávidas e para população-chave podemos ter a oportunidade de integrar um teste rápido duplo de HIV e de sífilis como primeiro teste, seguindo depois o segundo e o terceiro teste conforme o algoritmo dos três testes, e acaba por ser uma oportunidade também muito valiosa para a América Latina e com a questão toda da sífilis, que se torna cada vez mais um problema, não só da vossa região, mas globalmente. E para isto, para o uso dos três testes, nós temos este website, que podem visitar, onde temos já os protocolos desenhados, por isso cada país pode pegar este protocolo genérico e desenvolver um protocolo local. Temos ferramentas de seleção dos testes, onde apoiamos quais são os testes pré-qualificados e qual teste escolher. Temos o checklist de insumos e reagentes, temos bases de dados para apoiar na análise de dados, temos formatos de orçamentos e no fundo temos a equipa da OMS disponível para dar apoio a nível de cada país que queira fazer e que esteja a planear fazer esta mudança. Então, em termos de... para alcançar estas populações prioritárias com recursos limitados, como é que nós podemos entregar o serviço? O que é que nós podemos fazer extra para melhorar? Nós... Uma das intervenções que saiu recentemente são estas intervenções virtuais. Há muitos bons casos também na América Latina, tenho a certeza que vai fazer parte também desta conferência. As intervenções virtuais, principalmente com a população-chave, são fundamentais para alcançar as pessoas as pessoas que realmente enfrentam maiores barreiras de chegar aos cuidados de saúde. Temos as intervenções dos pares. Os pares também são quem nos ajuda a alcançar as populações mais difíceis. Sabemos que isto é uma forma crítica de criação de demanda, não é? Sabemos que também pode... não é só a parte da testagem, mas também do aconselhamento, pós-teste, da ligação. Vários modelos estão em curso. Podemos usar não só vídeos, como websites, como redes sociais, mas sabemos que isto faz com que haja uma expansão do alcance para encontrarmos os tais perdidos no sistema. E o que entregar como serviços? Isto deve ser uma combinação estratégica das abordagens de testagem. E existem muitas abordagens recomendadas pela OMS, não é? Tanto a nível da unidade sanitária como a nível da comunidade, como serviços de parceiros, que já é feito em todo o mundo, não é? Abordagens baseadas em redes sociais, onde nós queremos não só passar ao parceiro direto, mas como a toda a rede, não só social, mas sexual e de consumo de drogas. Isto pode ser feito em vagas, pode ser feito continuamente, pode ser feito em foco. E também temos recentemente esta nova atualização de abordagens baseadas em redes sociais para qualquer população, de acordo com o contexto, não é? E temos a questão do autoteste, que não só permite ao indivíduo de fazer o teste, interpretar os resultados na sua privacidade ou com algum apoio de um provedor de saúde, mas fomos cada vez mais longe e agora temos atualizações e evidências que mostram que o autoteste pode ser usado a nível da unidade sanitária e também para o início e continuação da profilaxia pré-exposição e da profilaxia pós-exposição. Então, à medida que a expansão da testagem aumenta, os programas enfrentam cada vez mais a questão de equilibrar as necessidades dos recursos, a eficiência e maximizar o impacto. Por isso, as abordagens de testagem precisam de se concentrar em alcançar aqueles que estão realmente em risco contínuo e aqueles que permanecem sem diagnóstico. E por isso, temos todas estas abordagens para ver qual melhor se adapta a cada contexto. E ao mesmo tempo, é fundamental ter sempre a questão da qualidade e da ligação dos serviços pós-teste e optimizar a prestação dos serviços. Sobre o autoteste, nós sabemos que aumenta a adesão ao teste do HIV, principalmente às pessoas que estão em alto risco e que não fariam o teste de outra forma. Temos várias evidências nesse aspecto. Sabemos que atinge uma proporção comparável de pessoas diagnosticadas e vinculadas a cuidados de saúde comparativamente aos que são diagnosticados na unidade sanitária. Sabemos que os danos sociais associados ao self-teste ou ao autoteste são rares. Nenhum suicídio foi relatado. Essa também era uma preocupação. E sabemos que é muito aceitável. A maioria das pessoas estão dispostas e são capazes de realizar o autoteste com apoio mínimo. Então é muito aceitável e é viável numa variedade de populações e de contextos. Tendo em conta que é uma questão de autocuidado, é muito importante cada vez mais envolvermos as próprias comunidades a desenvolver os modelos de entrega do autoteste e relembrar sempre que o autoteste não fornece um diagnóstico definitivo de HIV. Os indivíduos HIV positivos devem receber testes adicionais e devem ser testados segundo o algoritmo nacional. Então, estas são as recomendações já, os modelos antigos de autoteste, não é? Nós temos vários modelos que podemos oferecer o autoteste a nível da comunidade, a nível da unidade sanitária. Até podemos pedir pela internet de autotestes, uma distribuição secundária aos parceiros, não só parceiros sexuais, mas parceiros sociais, redução de danos da rede social. Podemos distribuir autotestes por pontos de venda, de farmácias, em máquinas, em locais de culto, locais de religião e em locais de trabalho. Temos também uma guia para ajudar os países a planear, introduzir, expandir o autoteste e temos agora as novas recomendações de 2023, maioria sobre o PrEP, mas não só. E sobre isto nós recomendamos que o autoteste pode ser usado para fornecer a profilaxia pré-exposição, inclusive para iniciação, reinício e continuação. Há evidências para a PrEP oral e para o anel vaginal da Pivirin. Também há evidências para usar o autoteste na implementação da profilaxia pós-exposição, apenas para o PrEP injetável, como o Cabotegravil, é necessária ainda mais pesquisa. Mas relativamente ao autoteste no uso de PrEP, nós temos vários modelos como este diagrama mostra, não é? Nós temos o autoteste para a iniciação do PrEP e depois, ou conforme a prescrição, não é? Cada três meses ligado ao refill do próprio PrEP, fazer o autoteste, muitas vezes por provedores de saúde ou pelo próprio cliente, conforme necessário, nós sabemos muito bem que o caminho do PrEP não é sempre linear, por isso, para quem para o PrEP e quer retomar o PrEP pode utilizar também o autoteste e isto faz com que realmente o autoteste juntamente com as estratégias de PrEP diferenciadas, faz com que haja uma diferenciação de serviço e que haja uma desmedicalização do uso do PrEP. E é isto que nós queremos e o autoteste é realmente uma ferramenta para ajudar os países a tirar o peso da unidade sanitária e a garantir que o PrEP pode realmente tornar-se cada vez mais comunitário e desmedicalizado. Também temos novas recomendações sobre o autoteste para ser oferecido como uma opção adicional para testagem em unidades sanitárias, pode até substituir ferramentas de rastreio para optimizar a testagem, mas é importante ressaltar que o teste assistido pelo cuidador usando o autoteste não é recomendável pela OMS. Atualmente ainda não temos evidências para apoiar este teste, então recomendamos que a testagem convencional para crianças e não o uso do autoteste. Em termos de políticas nacionais do autoteste e o estado da sua implementação, vemos aqui que cerca de 50% dos países têm políticas de autoteste e destes 53% implementam rotineiramente. Vemos que há aqui uma oportunidade enorme para a América Latina, neste gráfico podemos ver que a vermelho está quem tem política e quem implementa um país e a laranja está quem não tem políticas de autoteste e a azul quem tem políticas quem está em desenvolvimento políticas. Então vemos que há uma oportunidade enorme para expandir a testagem através do uso do autoteste. E depois queremos também mencionar a importância de integr... Sim? Sim, vamos um pouco atrasados, você poderia encaminhar para a conclusão por favor para darmos a oportunidade de tudo mais também, muito obrigado. Ok, então só a parte da integração na testagem, já falámos sobre o teste duplo, tanto nas mulheres grávidas como na população chave. Aqui também uma oportunidade na América Latina para expandir as políticas para a implementação do teste duplo. E os serviços de testagem para a integração da hepatite viral, lembrante, para a hepatite C as pessoas que usam drogas fundamental e algumas comunidades da HSH, para a hepatite B as mulheres grávidas. sabemos também que já existem recomendações para a autodestagem da hepatite C. E como conclusão e mensagem-chave, o que nós queremos passar é que para realmente oportunidades de testagem da América Latina para que selecione uma combinação estratégica das abordagens para preencher estas lacunas de testagem na região, mas também para pensar de um ponto de vista de prevenção, atendendo às metas de prevenção e fazer parte de baixar a incidência da HIV no futuro, usar a testagem para isso. Queremos reforçar a testagem comunitária realizada por provedores leigos, queremos reforçar a oportunidade do autoteste e de expandir o autoteste, principalmente agora com esta oportunidade também da PrEP, a integração do teste com infecções sexualmente transmitidas e a hepatites virais e nunca esquecer a qualidade da testagem e evitar os erros de diagnóstico. Então, fico por aqui, desculpem se se expandir um pouco de mais e obrigada a ficar à espera das vossas questões. Obrigada. O que é nosso principal inimigo? O que é nosso principal inimigo? Se sigam as pessoas de países, vamos falar diretamente, convidar que venha para frente o Dr. Manuel de Cuba para que possa compartilhar com a Dra. Mariana da Argentina, por favor. Mariana Serioto da Argentina e Manuel Romero de Cuba. Agradecemos, então, que possam compartilhar suas experiências. Começamos com o Dr. Manuel Romero, chefe do Programa Nacional de Hepatite, HIV e doenças e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde e Pública de Cuba. Tem dez minutos, então, e quando chegamos ao final, quando faltarem dois minutos, vamos levantar uma placa avisando. Não se preocupe, bom dia. Quase sempre o cronômetro nos aperta, principalmente, não pode ser mais rápido do que o primeiro, o anterior. então, eu reitero o bom dia e agradeço a OPAS, a UNEDS, o Fundo Mundial e o grupo que temos que, o Grupo de Cooperação Técnica Horizontal, que tem sido um grupo que foi formado e foi reforçado durante esse tempo para poder implementar todas as estratégias, trago a experiência de Cuba no diagnóstico de HIV. Sempre é muito difícil de concentrar em quatro minutos um trabalho de tantos anos. Bem, aqui, eu que controlo, não é isso? Primeiro, desde 86, começamos a estratégia de busca de casos para vigilância de HIV em Cuba, sempre aprofundando em doadores de sangue, pessoas que tinham estado em países onde foram relatados a AIDS e ampliamos essa testagem no país, doadores de órgãos, doadores de sangue e pessoas com doenças renais e diferentes procedimentos para busca de casos em Cuba estão disponíveis no país inteiro. os testes tanto rápidos quanto o sistema microanalítico que vou apresentar depois e que, além disso, não apenas o provedor de atenção primária que tem o teste rápido, como também o provedor de saúde a partir da rede da sociedade civil, que para nós são muito importantes, quase fazemos que sempre quando cada uma das redes da sociedade civil compõe o programa de HIV em Cuba, ou seja, não se faz nenhuma ação sem a rede de sociedade civil, para nós é muito importante porque são as pessoas que junto com os departamentos de HIV e DSTs podem melhorar essas estratégias, mudaram durante muito tempo, por exemplo, na pandemia, mudamos os locais de encontro, então, além disso, fizemos não apenas os sites, como também os sites sexuais, os convites para essas pessoas que fossem, criamos carros móveis para acessar não apenas os sites de atenção primária, como também em cada um dos locais que as redes identificaram, também promovemos muito a questão de testagem, priorizamos muito tratar de atender a demanda para fazer o teste e a mobilização sobretudo das populações com risco mais elevado, não apenas o diagnóstico está na base de testagem, o diagnóstico se faz com base na atenção clínica, ou seja, o diagnóstico clínico epidemiológico e laboratório, não apenas por testagem, então, sempre encontramos com mais facilidade as pessoas que têm alto risco substancial para a transmissão do HIV. Então, aqui coloco exemplo de indicações, por exemplo, em pessoas casais que têm com HIV, com outro DST em diferentes lugares e locais e não apenas no centro de saúde, em grupos de população, grupos-chave e gestantes e seus parceiros na América Latina, às vezes têm mais de um parceiro sexual, então, você tem que identificar, temos um grande exército de enfermeiros que, com facilidade, além disso, promotores de saúde ou agentes comunitários que podem procurar esses casais. e o usuário tem sido muito interessante incorporar PREP no país, por exemplo, desde 2019 temos a incorporação da profilaxia pré-exposição e, por exemplo, fechamos o mês anterior com mais de mil pessoas com PREP e ainda estamos ampliando e o usuário de serviços de urgência que muitas vezes fazem atenção por problemas de saúde. Nós cobrimos a população de maior risco e, além disso, sim, não apenas temos a rede SUMA, que é o sistema ultra-microanalítica para diagnóstico dentro das instituições de saúde que facilitam no laboratório não apenas o teste rápido como também no laboratório não apenas o teste rápido temos procedimentos para o diagnóstico e para os que pedem aconselhamento de DST, HIV pré-OPEP e nessa atividade já falta apenas um minuto aqui, não vejo daqui. Então, nós, para fortalecer essa capacidade da atenção primária são 169 municípios em Cuba, 449 áreas de saúde que são policlínicas comunitárias, temos 16 centros provinciais e temos desenvolvido a implementação de um serviço diferenciado de atenção a populações chave em 30 municípios prioritários e conseguiram maior acesso e eficiência nas ações de testagem. Isso tem sido favorável junto com a rede e outras redes que temos, a rede de mulheres, de jovens e adolescentes que nos permitem buscar dentro da população pessoas com risco e para fazer o teste rápido. Temos como dizia o sistema ultra-microanalítico para fazer nas instituições de saúde e além disso, contamos graças à cooperação com o Fundo Mundial com o teste rápido para poder fazer as atividades de campo. Então, ligamos o sistema de saúde com as redes de sociedade civil e além disso, temos um sistema informatizado não apenas para o sistema de saúde como atenção primária para cada uma das redes da sociedade civil. ou seja, temos data soft, Genesis, temos o registro informatizado de HPV e também temos monitorando o sistema que mede-se que liga tanto positivos e negativos para poder ter todos os indicadores de melhor estratégia. E no ano passado fechamos com 1 milhão 610 mil testes rápidos testes de HIV aliás, temos identificado 33,6% que foram captados na atenção primária 2 mil mulheres trans e 157 e às vezes claro que escutamos 125 homens que fazem sexo homens 2.398 mulheres trans e as mulheres também recebem o segmento o que acontece é que o centro de epidemiologia e como homens que têm sexo com outros homens e o problema fundamental que temos nessa última lacuna diagnóstica são os homens que não se consideram homens que têm sexo com outros homens e que são os que mais colocam infectar as mulheres e tomando isso em consideração o que fizemos em Cuba temos uma positividade em mulheres trans de 3,21% em homens que fazem sexo com homens 0,98% ainda terminamos um estudo de comportamento não está dando um número mais significativo 2003 a 2022 os testes os visitadores da sociedade civil porque o sistema de saúde tem um trabalho com a covid e não que parou no diagnóstico do sistema de saúde com a rede da sociedade civil nós nos apoiamos para que o programa não fosse por água abaixo temos só um minuto ok um minuto só oh meu Deus não pode não é possível ele travou ele parou ali não está avançando o primeiro pilar no qual estamos trabalhando intensamente para termos melhores resultados e olhem só nós basicamente recomendamos para 2024 2028 para esse período o fortalecimento de mecanismos de coordenação entre o pessoal de estabelecimentos de saúde ou seja a área de saúde e as redes da sociedade civil temos bem estabelecido essa relação no nível central e no nível de província e município porém desejamos impulsionar ainda mais no nível de atenção nas policlínicas e consultórios de médicos de família além disso fortalecer a informatização para favorecer a conectividade para que tenhamos melhores comunicações entre redes de atenção primária e programas protocolos de atuação para o pessoal de saúde e comunitários para que o pessoal de saúde intensifique a busca de homens que fazem sexo com homens porque em muitos casos essa é uma debilidade dos médicos de família que são ajudados não pelas redes de sociedade civil muitas vezes e ampliar a diversificação e disponibilização dos provedores que fazem o autoteste pois começamos o autoteste com atenção primária de saúde e agora estamos fazendo isso com as redes da sociedade civil muito obrigada a todos e perdoe os 30 segundos me perdoem pelo atraso agora a doutora Mariana Serioto do departamento de AIDS tuberculose hepatite e infecções sexualmente transmissíveis do ministério da saúde da Argentina bom dia a todos e todas agradeço pelo convite agradeço aos organizadores por permitirem a direção de resposta ao HIV e ISTs compartilhar essa experiência vamos tentar agora transmitir com clareza os aspectos mais conceituais vamos ter que acelerar devido ao tempo vamos ver se conseguimos compartilhar a Argentina tem um investimento e tradição na Argentina como tendo um atraso na adoção dessa estratégia de autotestes como uma das ferramentas fundamentais e vou mostrar em qual contexto estamos trabalhando essa implementação na Argentina o marco normativo foi mudado com base na resposta e temos uma nova lei de resposta integral intersetorial a tuberculose AIDS HIV hepatite e ISTs dando força de lei e obrigatoriedade ao interesse público o tratamento combinado em todos os componentes esse marco legal nos permitiu nos últimos meses avançar de modo significativo e não está passando e aí a pessoa se estressa para nós é importante que se entenda que qualquer adoção de novas tecnologias sanitárias vinculadas à resposta e à abordagem ao HIV é uma decisão estratégica do país no contexto no marco da prevenção combinada que é uma linha estratégica adotada e portanto como vemos em corpúrpura o teste HIV todas as estratégias de teste diagnóstico são pensadas não como ações isoladas e sim no contexto de mandá-la de diferentes componentes da prevenção e é nesse marco que pensamos a incorporação do autoteste nessa estratégia de prevenção combinada como orientação fundamental da resposta ao HIV entendemos que a mudança do paradigma do teste tem a ver com uma mudança cultural nas equipes de saúde na sociedade civil é o diagnóstico como porta de entrada não só para o diagnóstico positivo e início oportuno de tratamento adequado como também teste com resultado negativo como porta de entrada para um sistema de prevenção e cuidados preventivos essa é uma mudança de paradigma principalmente para as equipes de saúde que estão acostumadas a ver o diagnóstico só do ponto de vista positivo e não avaliá-lo o teste negativo como oportunidade de acesso ao cuidado de sistemas preventivos uma das coisas que apoia nossa necessidade de expandir as ações de diagnóstico é que na Argentina ainda temos 13% das pessoas com HIV que não conhecem esse diagnóstico é uma cascata de pessoas que conhece é 87% agora temos em média novos casos anuais são 5.300 pessoas essa distribuição percentual 68% são homens cis homens que fazem sexo com homens mas temos 30% de novos diagnósticos e mulheres cis esse é um número que não muda e aí também temos que atuar expandindo ações de diagnóstico com o olhar de gênero que aborde as mulheres que têm dificuldade de acessar o sistema de cuidados e 1,2% são pessoas trans como em quase toda a América Latina 98% das infecções resultam de relações sexuais sem proteção nesse ano a Argentina está estabelecendo que a doença avançada é diagnóstico tardio motivo pelo qual aqui vivemos em detalhes mas se vocês olharem à direita os percentuais laranja são os únicos diagnósticos oportunos produzidos na Argentina em todas as populações isso quer dizer que o diagnóstico durante a falta de oportunidade principalmente na coluna púrpura que mostra a doença avançada no momento do diagnóstico isso nos obriga a otimizar a estratégia de diagnóstico nesse contexto apenas para lembrar o que o autoteste significa porque isso também é importante devemos sublinhar continuamente isso é um processo não é só um teste não é um dispositivo apenas é um processo para que uma pessoa que quer conhecer no âmbito privado seu status de HIV coleta e recoleta uma amostra faz o teste e interpreta sozinho o resultado essa é a definição de autoteste e não nunca é um teste de confirmação diagnóstico o máximo que pode dar é um diagnóstico provável que requer articulação garantida com os serviços de atenção para que frente ao resultado positivo possa buscar a confirmação na atenção primária de saúde frente ao resultado positivo então acessar ou negativo acessar o sistema de prevenção aqui para lembrar os diferentes modelos de implementação que temos nos sistemas totalmente restritos onde o autoteste está disponível para compra para distribuição nas farmácias ou distribuição maciça a Argentina decidiu e agora eu vou contar qual foi o processo decisório um sistema de distribuição secundária e primária não está disponível nas farmácias não é fácil o registro dos testes na Argentina embora tenha alta vigilância na Argentina temos um escritório regulatório como aqui tem a Visa no Brasil e a vigilância sanitária estabelece requisitos extra e adicionais para testes diagnósticos isso aqui nós vamos passar basicamente precisamos de um modelo de implementação como dizia Mônica hoje é o carro que vai nos levar ao jardim dos sonhos que é a implementação da política pública sendo vista como a evidência a evidência que caminha num carro lento não vai nos levar a esse jardim então essa evidência fica lá sem garantir melhores oportunidades para a população as plataformas disponíveis para autoteste na Argentina são quatro quer dizer registradas ou disponíveis para compra através de metodologias de investigação e etc as experiências locais não vamos entrar em detalhes mas uma delas está aqui lançada pelo Ministério da Saúde da Argentina que é um país federativo com realidades geográficas e epidemiológicas bem distintas qualquer coisa implementada na Argentina tem que ser implementada diferentemente em diferentes regiões não só em Buenos Aires no Ministério fizemos um teste do autoteste em diferentes regiões isso não é novidade os resultados em termos de aceitação e em rendimento analítico da prova o rendimento foi excelente assim como sabemos que já foi descrito mas vimos algumas coisas bem interessantes o estudo realizado vejam bem 22% dos participantes jamais haviam feito um teste de HIV o acesso ao autoteste foi feito em população de chave essa era o percentual de pessoas que jamais tinha feito um teste a aceitação foi muito boa depois outro estudo realizado aqui já diretamente numa organização da sociedade civil que também fez o autoteste em sangue de homens que fazem sexo com homens e mulheres trans numa região urbana da cidade de Buenos Aires um dado interessante foi a concordância apesar do teste ser de sangue ser complexo houve boa concordância entre aquele realizado pelo operador e aquele realizado pelo próprio indivíduo o importante é que frente à pergunta de como se faria um segundo teste apenas 67% escolheu fazer o autoteste preferiam fazer o teste acompanhados no âmbito privado para uma pessoa próxima do seu círculo emocional e a terceira experiência feita foi num dos centros e laboratórios de HIV usando aqui o teste de fluido oral que era aquele que mais nos interessava para conhecer o desempenho porque seria mais simples não teria essa barreira potencial de se picar que constitui uma barreira para o autoteste sabemos que é uma barreira e aqui também teve excelente resultado e aceitação um minutinho só ok deixa eu contar então rapidamente qual foi o procedimento através do qual a Argentina decidiu implementar o autoteste essa lei criou a comissão nacional integrada por organismos da sociedade civil de todas as populações chave escolhidos é claro o DATHI e outros ministérios associações científicas e até a direção de resposta ao HIV apresentamos juntos essa moção de implementação do autoteste e a recomendação da comissão após um debate foi avançar na implementação do autoteste com base na determinação dos fluidos orais e não com base numa amostra de sangue sim de fluidos orais incluindo também outras populações além daquelas definidas como chave ou seja pessoas com vulnerabilidade social mulheres cis e pessoas com dificuldades comprovadas de acesso ao sistema de cuidados preventivos a implementação será realizada em conjunção com as organizações da sociedade civil e todos os detalhes da implementação serão monitorados permanentemente pela comissão reflexões finais o autoteste sem dúvida alguma aumenta o acesso ao teste diagnóstico facilita a integração a serviços de base comunitária com um teste negativo como porta de entrada que eu insisto e o desempenho não tem nada a ver com os métodos convencionais a Argentina teve experiências locais muito exitosas em diferentes regiões e portanto adota e a última boa notícia não posso deixar de falar é que acabamos após muitas dificuldades concluímos a primeira aquisição de 200 mil provas de fluido oral para podermos implementar no próximo ano e como não podemos nem desejamos continuar dependendo de compras internacionais como a única fonte e temos muito desenvolvimento local em termos de tecnologia diagnóstica acabamos de assinar um convênio com menos de uma semana para o desenvolvimento local de um teste de fluido oral que envolve a agência internacional o CAMTES a Universidade Nacional de São Martins o Ministério da Saúde e uma cápsula de articulação pública-privada e avançamos assim para que a próxima aquisição possa ser um autoteste de produção nacional obrigada agradeço muito eu sei que é difícil com a pressão do tempo se quiserem podemos continuar com as sessões online convidando Tiago Tiago Torres pesquisador e professor do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocres é co-chair do Comitê Científico de Pesquisa para Minorias de Gênero e Sexuais e com ensaios clínicos de prevenção de HIV Tiago tem 15 minutinhos ok mas vamos pedir agora as pessoas que estão administrando a tecnologia que por favor 5 minutos antes de acabar o tempo dele que informem porque online é difícil um pouquinho para nós administrar o tempo Tiago estamos te ouvindo pode começar a sua apresentação sobre soroconversão de homens que fazem sexo com homens no Brasil e no Peru Olá bom dia estão me escutando? Alô então eu vou falar um pouco sobre ok eu vou falar um pouco sobre os resultados de um dos estudos do IMPREP o IMPREP para quem não sabe ele foi um projeto que avaliou a implementação da PREP no âmbito do sistema público de saúde do Brasil do México do Peru e dentro desse projeto diversos estudos foram realizados entre eles um grande estudo de implementação da PREP de demonstração da PREP com mais de 9.500 usuários de PREP incluídos e o outro estudo que é o que eu vou apresentar hoje que foi o estudo de sorincidência então como a gente sabe a epidemia de HIV na América Latina está concentrada afetando principalmente homens de sexo homens e mulheres trans desproporcionalmente no Brasil a PREP está disponível desde 2017 e foi recentemente incorporada como política pública no Peru com relação a incidência do HIV durante o estudo IMPREX que foi o primeiro estudo que avaliou a eficácia da PREP com tenofovia realizada em 2007 nas pessoas que foram incluídas no grupo placebo ou seja que não receberam PREP a incidência foi de 5% de pessoas no Brasil e 3,5% de pessoas no Peru no estudo de implementação da PREP do IMPREP que foi realizado agora recentemente que as atividades foram publicadas no ano passado a incidência do HIV entre os usuários de PREP foi de 0,36% no Brasil e 2,62% no Peru no entanto não há dados recentes que estimem a incidência entre HsH e mulheres estranhas sem PREP ou PEP na América Latina Bom, com isso é importante a importância da gente entender os casos de infecção recente para a gente entender como a dinâmica da epidemia como está a dinâmica da epidemia nas regiões nas populações específicas então para isso foi realizado o estudo imprépito sobre incidência que teve como objetivo identificar casos de infecção recente por HIV fatores associados a infecção recente e estimar a incidência anual de HIV usando testes de recença entre minorias sexuais e gêneros no Brasil e no Peru esse estudo foi apresentado no CROI desse ano que foi realizado em Seattle e ele foi aceito para publicação na Lancet America então esse estudo ele foi um estudo transversal incluindo adultos em busca de testagem de HIV em seis centros de pesquisa em seis cidades do Brasil em todas as regiões administrativas do Brasil e em 12 centros em sete cidades no Peru como critérios de exclusão pessoas de sexo feminino designado ao nascimento homens cis fazem sexo apenas por mulheres cis pessoas com resultado prévio positivo para HIV e em uso de antirretrovirais para a testagem foi utilizado um teste rápido de quarta geração e os resultados positivos foram confirmados com o segundo teste rápido de um fabricante diferente de acordo com o algoritmo do Ministério da Saúde do Brasil e do Peru e para os participantes com teste positivo nós também coletamos DBS carga viral do HIV e contagem de células CD4 para a realização dos testes recentes então para o teste de recença nós utilizamos o algoritmo que é preconizado pela WTO pela Organização Mundial de Saúde que foi atualizado em 2022 que utiliza o ensaio de habilidade e além disso outros parâmetros como a carga viral CD4 uso prévio de TAR para análise nós estimamos a incidência anualizada total e por país por idade e por gênero realizamos modelos multivariados para verificar fatores associados à infecção e também estimamos o número de novos casos evitados pela PrEP durante o estudo de implementação da PrEP para isso nós consideramos a incidência de HIV estimada nesse estudo e o número de pessoas anual acompanhadas durante o estudo de implementação em PrEP então aqui os resultados então esse estudo foi realizado de 2021 a 2022 mais de 7 mil pessoas foram abordadas 6.899 incluídas 67% no Brasil 33% no Peru a maioria era um homem cis mas nós tivemos uma grande participação de mulheres trans 751 mulheres trans e 202 pessoas não binárias a mediana de idade foi de 27 anos com a maioria tendo menos de 30 anos 72% estudou até o ensino médio e 79% de uma renda per capita de menos de 250 dólares por mês com relação a testagem 12% nunca tinha se testado na vida sendo um pouco maior no Peru do que para São Brasil e 30% se testou há mais de 12 meses o relato de uso prévio de PrEP também foi baixo com relação às principais razões para procurar o teste HIV a principal foi que a pessoa faz testes regularmente dependente se achar em risco ou não seguido se fez sexo sem proteção com uma pessoa e não sabia se ela vivia com HIV com relações principais razões para nunca ter realizado o teste o principal deles foi o medo do resultado positivo 25% daqueles que nunca se realizaram o teste reportaram seguido com o medo de sofrer estigma ou discriminação caso o resultado fosse positivo e aqui os resultados da prevalência e incidência então dentre os 7 mil abordados nós verificamos entre 7 mil incluídos quase 7 mil incluídos 784 testes foram positivos isso equivale a uma prevalência de HIV de 11% 8% no Brasil 18% no Peru e após a realização dos testes de recência nós encontramos 137 casos novos de infecção recente equivalendo a 2% da população total 1.4% no Brasil e 3.1% no Peru com relação a incidências então a incidência estimada no estudo foi de 3.88% sendo 2.62% no Brasil e 6.69% no Peru e com relação a idade nós observamos uma maior incidência de HIV entre os jovens com menos de 30 anos comparado aos com mais de 30 anos o resultado do modelo multivariado confirma essa maior incidência de HIV então nós verificamos maiores chances de decepção recente por HIV entre jovens comparados aos mais velhos isto mesmo ajustando o modelo por gênero raça escolaridade e renda per capita com relação aos números de casos evitados durante o estudo de implementação da PrEP nós verificamos 24 casos de HIV no Brasil 72 casos no Peru a maioria dos casos relacionados a não adesão e fazendo o cálculo de estimativa de novos casos que a PrEP evitou nós verificamos que 148 casos de HIV foram evitados no Brasil e 96 no Peru como conclusão nós verificamos altas taxas de prevalência infecção recente incidência anual do HIV nesse estudo reforçando o fardo da epidemia de HIV entre minorias sexuais e de gênero no Brasil e no Peru no Peru a recente aprovação da política de prevenção combinada incluindo a PrEP pode mudar esse cenário contudo políticas de intervenções de saúde pública para aumentar o acesso a PrEP na América Latina são urgentes visto esse cenário e a implementação da PrEP injetável como uma opção adicional de PrEP pode contribuir para a redução de novos casos de HIV na região especialmente entre os jovens de minorias sexuais e de gênero agradecer a toda a equipe do estudo de sorincidência que foi uma grande equipe que mobilizou muitas pessoas nos dois países agradecer a UNITAID pelo patrocínio e obrigado